Você sabia que agora o Estado de Goiás possui um sistema de mobilidade corporativo? Com o GoMob, os servidores poderão solicitar deslocamentos e viagens a trabalho nos veículos oficiais do Estado de forma mais ágil, prática e inovadora. Após as solicitações dos servidores, os gestores poderão analisar e aprovar as viagens, facilitando assim a gestão da frota de veículos oficiais e otimizando os custos. Os motoristas, por sua vez, poderão ver as viagens que estão agendadas com antecedência, emitindo os documentos de ordem de tráfego de forma eletrônica. Além disso, ao final das corridas, os motoristas informarão dados importantes que auxiliarão os gestores na mensuração e controle de custos. O GoMob dará aos gestores visibilidade dos custos e do dimensionamento da frota necessária para cada secretaria, de acordo com a demanda de viagens e quantidade de atendimentos. Por meio do GoMob, os gestores de órgãos, gestores estaduais, gestores regionais e gestores de unidades terão a gestão completa da frota de suas respectivas unidades administrativas, de acordo com as permissões de acesso definidas no sistema. GoMob. Conectando os servidores, movendo o Estado.